A CIDADE NO BRASIL A montagem com as duas amostras rígidas continua a dar bons resultados. Tenho um peixe. Tenho peixe noutra cana. Vou virar a câmera Para vocês verem É incrível isto É isto que eu gosto Nesta cana são dois peixes Ops, o maior soltou-se Um pequeno rebalo Vou soltar Agora há outra cana O pão está cá Este é o maior Um pequeno rebalo Este é o maior soltou-se E 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 este é o maior soltou-se Mais um pequeno rebalo Vou libertar Uma cavala E este é o maior soltou-se Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a última tentativa para pescar um cobalo. Depois regresso ao porto. As condições estão a piorar. Mais uma cavala. Está na hora de regressar ao porto. Deixem um like. Subscrevam o canal. E até breve num próximo vídeo. Obrigado a todos. Podem ver o vídeo da montagem com duas amostras rígidas. A montagem com o ré de gila. Ficam os links.